A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ninguém nunca conseguiu o que queria seguindo as regras. Você quebrou as leis galácticas 2.587 vezes. E eu consegui o que queria. A CIDADE NO BRASIL 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 não integrando um novo hardware a única coisa que eles vão ver vai ser esse sorriso uma bala e 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 Eu sou tão famosa! Hahahaha Todos pagam, mas essa deusa aqui coleta Pelo menos ele tem a saída de levanto e eliminar Não sei o que é, mas já gostei Já me mataram uma vez, mas duas? Ninguém me mata duas vezes Não sei o que é, mas duas vezes Não sei o que é, mas duas vezes Não sei o que é Não sei o que é Eu e meu exoesqueleto contra um mundo Tá bom, tá bom MUNDOS Não sei o que é 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 O que é isso? 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 Ahahahahaha Ahahahahaha O que é isso? 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 Sua torre foi destruída? Retornando para a organização, o impacto de trágico, casos corrompidos e defesa de sangue. Atualizando plugins. Tem gente que merece morrer. E eu farei as honras. Nem a gravidade me segurou. Um aliado foi eliminado. Um aliado foi eliminado. Um aliado foi eliminado. Um aliado foi eliminado. Abertura Sua equipe destruiu o inimigo. 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 Eslo, o que vamos fazer hoje a noite? O cronograma inclui flertes seguidos de extrema violência. O inimigo foi eliminado. Neutralizado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.